Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês três programas para você poder estar guardando arquivos confidenciais ou arquivos que vocês julgam ser importantes. São três programas, na realidade o primeiro não é nenhum programa, é um batizinho, então você não precisa instalar nada no seu Windows para ele poder funcionar. E os outros programas são gratuitos, sendo o terceiro o mais confiável de todos os três. E se você é novo por aqui, eu já te peço, clica no botãozinho de inscrever-se, já habilita o sininho das notificações, já dá uma curtida, isso ajuda bastante na divulgação do canal para poder estar trazendo para vocês toda semana vídeos que são relevantes na área de informática. E também peço sempre a ajuda de vocês, tá? Coloca nos comentários aqui as dúvidas que de repente vocês tenham nos vídeos, ou até sugestões para vídeos futuros para poder estar trazendo e colocando aqui no canal. Meu nome é Davi Carvalho e esse é o MicroHelp, o canal que ajuda você na área de TI. Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando três métodos para a gente poder estar colocando senha na pasta do Windows. E a gente vai começar do mais simples ao um pouquinho mais complexo. Então o mais simples ele também acaba sendo um pouquinho menos seguro, vocês vão entender o porquê. E o último é o top de todos, tá bom? Que aí realmente é inviolável, a não ser que a pessoa tenha a senha e se por acaso você perder a senha, você vai perder o acesso aos seus arquivos. Então para a gente poder começar, eu vou estar colocando na descrição do vídeo esse código aqui, tá? Vocês vão copiar o código inteiro. Aí agora vocês vão abrir o Notepad, né? Que é o bloco de notas. Vocês vão colar no bloco de notas. Aí é aqui que está a questão. Você vai colocar como salvar como. E a gente vai mudar aqui. A gente vai tirar de documento de texto, vai botar todos os arquivos. Eu estou colocando aqui na área de trabalho, tá? Só para poder demonstrar para vocês, mas vocês podem colocar em qualquer pasta que vocês queiram. Então vamos supor, eu vou colocar só pasta, tá? Pasta.bat.bat. Ele vai criar um arquivo BAT, tá? Um arquivo BAT é como se fosse um arquivo executável no computador. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa. Nós vamos precisar editar esse arquivo, tá? Vamos clicar com o botão direito. Aí aqui no Windows 11 ele precisa clicar naquela opção para aparecer essa opção aqui de editar. Quem estiver no Windows 10 ou no Windows 8 já vai aparecer direto. E aqui nesse arquivo existe uma parte só que vocês precisam colocar. Onde está escrito senha aqui é onde vocês vão colocar a sua senha. Então vamos supor que eu coloque como senha teste em letras maiúsculas. A gente escreve teste, a gente vai em arquivo e manda salvar. Por quê? Porque você precisa dar senha para você poder desbloquear a pasta que ele vai criar, tá bom? Então aqui fica a critério de vocês. Vocês podem colocar qualquer tipo de senha aqui, tá? Tanto maiúscula quanto minúscula ou misturando maiúscula com minúscula. Quanto mais complexo você colocar, melhor. O único detalhe desse primeiro método é o método mais simples. Você vê, a gente não precisa de nenhum programa, mas em compensação, se alguém pesquisar na internet, a pessoa pode descobrir qual é a senha para poder aparecer. É claro que assim, a possibilidade é bem pequena, mas assim, existe uma falha de segurança nessa questão. Vamos fechar aqui. A primeira vez a gente vai dar dois cliques. E ao dar dois cliques vai aparecer essa pasta aqui, private, tá bom? Nessa pasta aqui você pode colocar qualquer arquivo seu. Então a gente pode, sei lá, criar um arquivo de teste aqui do Notepad, tá bom? Vou colocar qualquer coisa, vou mandar salvar. E se a gente clicar de novo nesse arquivo BAT, ele vai perguntar, você tem certeza que quer bloquear a pasta? Então a gente pode colocar Y de sim. Quando a gente colocar, a pasta vai sumir. Ela ficou oculta na sua área de trabalho. Conforme eu falei para vocês, pode ser em qualquer local do computador, pode ser na raiz do Drive-C, você pode colocar aqui na raiz do Drive-C, você pode colocar na pasta documentos, você pode botar na pasta download, qualquer uma dessas pastas, tá? Não faz problema. Mas o BATzinho, ele vai precisar estar junto no mesmo local da pasta criada, tá bom? Como no nosso caso aqui é a área de trabalho, vamos dar dois cliques de novo. E quando a gente dá dois cliques, ele pede para a gente colocar a senha que a gente colocou lá no arquivo. No meu caso aqui foi teste, né? A gente vai dar enter e a pasta volta a aparecer com os nossos documentos que estão aqui dentro. É só isso mesmo. É bem simples, tá? O único detalhe é que como é um arquivo BAT, se a pessoa de repente tiver uma curiosidade de pesquisar e acabar caindo no canal e explicando como fazer, a pessoa pode acabar conseguindo descobrir a sua senha, tá bom? Mas esse é só o primeiro método. O nosso segundo método é um programinha chamado Private Folder, tá? É um programinha gratuito. É muito bom, muito simples, tá? E ele é mais seguro do que essa opção do arquivo BAT, porque vai ser necessário a gente colocar uma senha mestre a princípio ali e fica uma coisa um pouco mais difícil para as pessoas tentarem quebrar, entendeu? Então a gente vai aqui nessa página, vou estar colocando o link na descrição para vocês, vamos clicar em Download Now e aqui a gente vai clicar nessa primeira opção aqui, o SoftPad, vamos esperar ele baixar. Agora que ele baixou o arquivo, a gente vai clicar aqui, mostrar na pasta e a gente vai mandar extrair tudo, tá bom? No caso aqui eu já tinha extraído já, aqui tem o executável, a gente vai dar dois cliques nele, vamos mandar instalar, vamos clicar em Next, vamos marcar aqui esse quadradinho para concordar com o contrato, Next, Next. Vamos marcar essas três opções aqui. Caso vocês queiram que apareça o atalho na área de trabalho e criar um grupo de programa e ter a opção para desinstalar. No caso eu deixei marcado, mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem uma coisa mais oculta vocês não vão marcar, eu deixaria só essa primeira opção marcada, tá bom? Vamos clicar em Next e vamos clicar em Sim. Ele está falando assim, você quer criar uma senha mestre que não pode mudar as configurações? Então vamos clicar em Sim, ele vai te pedir para você colocar uma senha, você pode colocar a senha que você quiser, você só precisa repetir duas vezes, vamos dar o OK. O password já foi salvo. Agora a gente vai clicar nessa opção para a gente poder estar carregando o programa. Vamos dar o OK. E assim que carregar o programa, ele já pede a senha mestre que a gente configurou. Vamos colocar ela, vamos dar o OK. E agora que a gente deu o OK, vamos fechar aqui essas janelas que ficaram abertas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a pasta que a gente quer ocultar primeiro. Então vamos supor que eu crie uma pasta aqui na área de trabalho. Pode ser em qualquer local do computador, tá bom gente? É só para deixar como exemplo aqui. E aí aqui no programinha aberto a gente vai clicar aqui, esse primeiro botão, Add Rule. E ele pergunta onde é que está a pasta que a gente quer ocultar. Então a gente vai clicar aqui nesse botão do Browse. E a gente vai apontar aqui para a área de trabalho, pasta teste, vamos dar o OK. E aí ele pergunta quais são as duas opções que a gente quer. A gente quer só esconder a pasta ou a gente também quer travar a pasta de maneira que as pessoas não consigam acessar. E aí se for para travar a pasta, tem a opção para na hora que for, se a pessoa tentar acessar. Vamos supor que eu não coloque para esconder, que eu coloque só para travar a pasta. Eu posso colocar uma senha para poder estar abrindo essa pasta. Então eu posso definir aqui uma senha, de maneira que na hora que eu clicar nessa pasta ele vai pedir essa senha. Mas ela não vai estar escondida. Para ficar escondida teria que ser essa primeira opção aqui. Então como a nossa intenção não é complicar as coisas, a gente vai desmarcar essa opção. Vamos clicar aqui em Hide. Vamos dar o OK. E ele está visível aqui. A gente vai selecionar a pasta e vamos clicar no botão Hide. Ele vai esconder a pasta. E agora que ele escondeu a pasta, a gente pode fechar o programa. E você pode esconder esse arquivo em algum local, caso você não queira que as pessoas saibam. Você pode tirar ele e colocar escondido em alguma outra pasta, a pasta de documentos, downloads. E na hora que a gente quiser que a nossa pasta apareça novamente, a gente vai dar dois cliques. Ele vai pedir aquela senha mestre. A gente vai colocar. A gente vai selecionar a pasta teste. E vamos clicar nesse botão aqui para ele poder se tornar visível novamente. E cá está a nossa pasta com os arquivos que a gente possa colocar aqui dentro. Uma forma bem simples, bem tranquila. Programa gratuito. Funciona em qualquer Windows. Windows 8, 10, 11. E vocês não vão ter problema com relação a isso. Agora o nosso terceiro e último programa é o VeraCrypt. Vou estar colocando o link na descrição. Vocês vão cair nessa página. Vocês vão selecionar aqui a seção de downloads. Em downloads vocês vão clicar no arquivo executável. Vamos baixar ele no nosso computador. Vamos dar dois cliques para poder fazer a instalação normalmente. Vamos clicar em sim. Aqui a gente tem as opções, mas não tem português. Então geralmente eu deixo em inglês. Dá o ok. Clico aqui para aceitar os termos. Next, next e next novamente. Vamos fechar aqui o navegador. Prontinho. Ele terminou a instalação. Vamos dar o ok. Vamos clicar em finish. Aqui ele quer mostrar um tutorial como funciona. Não é necessário. Vou explicar para vocês como funciona. Vamos dar dois cliques no VeraCrypt. O VeraCrypt vai criar um volume. Ele vai criar um container. O que significa? A gente vai criar um arquivão. Como se fosse um arquivo zipado. A gente clica aqui em create volume. Nessa primeira opção a gente clica em next. Aqui a gente clica em next também. E a gente seleciona em qual local que a gente vai querer o arquivo. Eu vou estar colocando na área de trabalho só para poder facilitar para a gente. Mas eu posso colocar qualquer nome aqui. Vou botar pasta oculta. Um exemplo. Vamos clicar em salvar. Então ele vai criar um arquivão chamado pasta oculta. A gente vai clicar em next. Aqui é o método de criptografia. Conforme eu falei para vocês esse é o método mais seguro. Se vocês perderem a senha aqui. Vocês realmente não tem como recuperar de jeito nenhum. Vamos clicar em next. E aqui a gente vai definir o tamanho do nosso container. O que significa? Ele quer saber qual o tamanho que a gente vai criar o nosso arquivo. Então vai depender da quantidade de dados que você queira guardar ou esconder aqui. Então vamos supor que você queira esconder documentos confidenciais. Misturado com fotos. Você precisa ter mais ou menos uma noção. Se você vai gastar um giga, dois gigas. Se de repente cinco gigas. Quanto maior o arquivo. Mais demorado é para poder fazer a criação inicial. Então aqui a princípio eu vou colocar um arquivo de um giga. Que é uma coisa pequena. Mas dá para botar bastante coisa ali dentro. Mas vocês podem colocar. Vocês veem. Aqui tem kbytes, megabytes, gigabytes e terabytes. Vocês podem criar um arquivo do tamanho que vocês queiram. De acordo com a necessidade de vocês. Vamos clicar em next. Aqui a gente vai colocar a nossa senha. Eu vou estar colocando uma senha simples de seis dígitos. Mas ele mesmo diz para a gente poder colocar uma senha misturando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Geralmente uma senha considerada segura é uma senha alfanumérica com caracteres especiais de 15 a 20 caracteres. Tá bom? Então vamos clicar em next. Ele aqui faz o aviso da senha pequena. Eu vou estar colocando sim porque é o vídeo. E aqui ele pede qual tipo de arquivo. A gente vai selecionar ntfs. E o que acontece? Ele vai formatar. Então aqui ele pede que a gente fique movimentando a seta do nosso mouse. Para ele poder gerar aqui. Tipo um padrão randômico aqui. Para poder colocar mais segurança no nosso arquivo. Então a gente fica mexendo aqui a setinha do mouse durante um tempo até completar a barra. Uma vez que completou a barra, a gente vai clicar em formatar. Ele vai formatar o arquivo. Prontinho. Ele terminou de formatar. Ele já criou o arquivo. A gente vai clicar aqui em next. E o que acontece? O arquivo está aqui. Se vocês quiserem, vocês podem mover esse arquivo para qualquer outro lugar. Por exemplo, vamos supor que eu queira deixar isso bem guardado. Então eu vou jogar esse arquivo dentro da pasta do Windows. Eu vou colocar assim. E ele vai ficar aqui. Então quem iria procurar um arquivo? E se eu quiser, eu posso trocar o nome do arquivo também. Eu posso colocar um outro nome. Mas vamos deixar esse nome que eu coloquei aqui. Então agora a gente vai clicar aqui no VeraCrypt. A gente pode escolher qualquer letra. O que ele vai fazer? Ele vai montar aquele arquivo como se fosse uma unidade de rede. Então se a gente for aqui no nosso Windows Explorer. A nossa unidade de rede que a gente está usando é o Drive-C para o nosso HD. E o Drive-D para o drive de DVD que eu tenho aqui. Então eu posso escolher qualquer outra letra disponível. Fica a critério de vocês. Eu posso colocar aqui letra E. Eu vou selecionar o arquivo. E ele vai me perguntar onde que está o arquivo. A gente vai clicar em next.computador. Vamos no Drive-C. Pasta Windows. E a gente vai selecionar o nosso arquivo. Pasta oculta. No Drive-E. A gente vai clicar no botão Mount para poder montar o arquivo. E ele vai pedir a senha que a gente configurou. A gente vai colocar a senha. Vamos apertar o OK. Ele vai demorar um tempinho. E vai carregar a pasta. Comunidade E. Então se nós formos aqui no Windows Explorer. Além do Drive-C e do Drive-D. A gente vai ter um Drive-E. A gente pode inclusive renomear ele e colocar aqui. Pasta oculta. A gente pode colocar qualquer arquivo aqui. Desde que respeite o limite. Nós colocamos aqui um HD. Uma pasta de 1 GB. Na realidade. Então a gente pode encher ela aqui completamente. Uma vez que a gente termina de colocar os documentos aqui. A gente vem aqui. E coloca Desmount All. Ele vai desmontar qualquer unidade. Porque a gente pode ter vários e vários arquivos montados ao mesmo tempo. No caso a gente só criou uma aqui para poder estar mostrando para vocês. Então se a gente clicar aqui para desmontar. Ele vai sumir daqui. A gente vai fechar o programa. E se a gente voltar no Windows Explorer. Ele vai ter sumido daqui também. Essa é a forma mais segura de vocês conseguirem guardar qualquer documento que vocês julguem confidencial. Só lembrando que se vocês perderem um arquivo. O arquivo que é um container. Vocês vão perder todos os documentos que estão ali dentro. E lembrando também que se por acaso vocês esquecerem a senha. Vocês também vão perder todos os documentos. Porque não tem um método de recuperação de senha. Por isso que eu deixei ele por final. E esse é o método mais seguro. E aí pessoal. O que vocês acharam? Acharam bem tranquilo a questão dos três programas? Vocês viram a principal diferença. Eu comecei com o mais fácil. Depois o intermediário. E depois o mais complexo. Mas também acaba sendo o mais seguro. O VeraCrypt é muito usado em muitas empresas. Até para você guardar realmente informações que sejam confidenciais. Porque ele é basicamente inviolável. Não tem como quebrar aquela chave de criptografia. E se por acaso você perder a senha. Você realmente perde acesso completo aos seus arquivos. E aí realmente não tem como recuperar. E se esse vídeo foi útil para você. Se realmente trouxe relevância. Se vai ajudar você no dia a dia. Não custa nada. Já te peço. Clica no botãozinho de inscrever. Se habilita o sininho das notificações. Já deixa uma curtida. Isso ajuda bastante para a gente aqui no canal. Valeu pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falando sobre arquivos confidenciais. Geralmente a gente acaba pensando em um arquivo de Word, Excel, planilhas. Enfim. Esses tipos de documento. E que tal se você conseguir uma cópia do Office gratuito? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Que eu estou colocando para vocês na descrição. Que eu ensino para vocês como vocês conseguirem uma cópia do Office gratuito. Sem ser por pirataria. 100% oficial.